Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar início aqui aos nossos estudos sobre a nova ordem mundial, que é sobre uma questão de como os países vão começar a se organizar após a queda da União Soviética. Então, a queda da União Soviética, que se cristaliza em 1991, ela tem início na década de 70 e de 80, quando a União Soviética começa a passar por um movimento de transição, que já vem sendo iniciado desde a década de 50, quando o José Stalin falece, então os seus seguidores têm uma tentativa, eles promovem uma tentativa de reabertura do processo de abertura e de conclusão de uma nova política dentro da União Soviética. Então, quando nós trabalhamos essa visão de nova ordem mundial, nós temos que pensar da seguinte forma, então nós temos um novo modelo a ser seguido, então nós temos um modelo baseado no sentido, voltado para aquilo que nós chamamos de globalização e neoliberalismo. Então, no caso, nós vamos nos remeter a alguns conceitos que têm início lá no processo das grandes navegações, porque tem alguns historiadores, alguns geógrafos que trabalham uma visão de que a globalização tem início quando os europeus começam a buscar novos territórios e controlar o mercado consumidor e produtor de artigos que eram muito valorizados na Europa, principalmente as especiarias, entre outros produtos, surgindo o que nós chamamos de mercantilismo, ou que alguns pensadores também trabalham sobre uma questão do capitalismo primitivo, que é a questão do quê? De você acumular bens, acumular produtos, e isso vai fazer a circulação de riqueza. Então, nesse sentido aqui, como nós falamos em década de 90, década de 80, quando surge essa ideia do neoliberalismo, o mundo estava passando por um momento de transição. Então, o mundo estava passando por um momento, principalmente do que nós chamamos de neoliberalismo e globalização. Por quê? Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, e o fim da União Soviética, em 1991, colocaram o mundo sobre uma nova organização econômica, então, encerrando a polarização econômica e política que vinha a ser realizada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o que nós chamamos de Guerra Fria. Então, com isso, vai ser chamado também, também vai ser denominado de ordem bipolar. Então, o que nós chamamos de Guerra Fria era a ordem bipolar, então, com dois polos econômicos e ideológicos. No caso, a União Soviética, de um lado, os Estados Unidos, do outro. Então, os países que se alinhavam a um lado ou o outro, tinha, de uma certa forma ou de outro, que tomar partido dentro desse contexto. Então, por que é importante nós frisarmos isso? É porque é o seguinte, a nova ordem mundial, ela dá início com a queda da União Soviética, então, o papel da hegemonia, hegemônico no capitalismo, ele não vai ter mais um protagonista, teoricamente. Teoricamente, com a queda da União Soviética, não tem mais essa divisão entre dois grandes polos. Então, ou você se apoia nos Estados Unidos, ou você busca novos parceiros econômicos. Então, o mundo, ele não tem mais aquela necessidade de você buscar um partido, mas sim de organizar novos acordos entre esses países. Então, nesse contexto aí, vai surgir o que nós chamamos de neoliberalismo, que é uma tentativa de diminuir a importância, a participação do Estado dentro de uma organização social e econômica naquele período. É o que nós chamamos de neoliberalismo. Então, no caso, o neoliberalismo, ele tem início junto com a terceira revolução industrial que começa na década de 70, que é o seguinte, a revolução industrial, ela já passou por três processos importantes. O primeiro foi a consolidação, com a questão do uso da máquina a vapor, então, a produção de tecido pela Inglaterra. A segunda é a produção de bens de consumo duráveis, como automóveis, geladeiras, entre outras coisas, que dá um certo, uma certa consolidação e um certo benefício para a sociedade humana, de uma forma geral. E a terceira revolução industrial, ela parte principalmente da automação da produção, principalmente em indústrias automotivas. Então, substituindo parte da mão de obra por máquinas. Então, isso diminuindo a quantidade de profissionais, mas exigindo uma maior capacitação desses profissionais, transformando esses profissionais capazes de programarem as máquinas para que as máquinas realizem serviços simples, como apertar um parafuso, fazer uma solda, alguma coisa desse tipo. Então, no caso, nesse advento aí, nós vamos chegar no que é chamado de neoliberalismo, que é o colapso, principalmente, do mundo socialista e do leste europeu. Então, no caso, na década de 80, vai surgir o protagonismo de dois grandes países, no caso, os Estados Unidos e a Inglaterra, naquilo que nós chamamos de neoliberalismo a partir de dois grandes estadistas, no caso, a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, que eles iniciam o processo de neoliberalismo ali na década de 80, que é, simplesmente, promover reformas dentro do sistema trabalhista e do sistema de gastos públicos. Então, a redução, enxugar a máquina, fazer com que o Estado, o governo, ele não seja mais responsável por alguns fatos dentro da sociedade. Questão de educação, saúde, transporte, entre outras coisas. E, além da questão de você trabalhar, o enfraquecimento de associações dos trabalhadores, como que aconteceu na Inglaterra, durante o governo da Margaret Thatcher. Levando em consideração que a Margaret Thatcher, ela foi a primeira ministra da Inglaterra durante a década de 80. Então, ela também é chamada da Dama de Ferro. Então, a Margaret Thatcher, tanto é que tem um filme com esse nome também, A Dama de Ferro, que deve estar disponível em algumas plataformas de streaming, que trabalha essa questão de como ela vai lidar com o neoliberalismo. Então, esse conjunto de socioeconômicas vai ser denominado de neoliberalismo, ou seja, o novo liberalismo, que em uma referência se refere à questão do clássico lá do século XVIII, pelo Adam Smith, a questão do Estado mínimo. No caso, o que vai trabalhar essa questão aí do Health Stadium? A questão do Estado de Bem-Estar Social, que foi criado, principalmente ali no período da crise de 29, pela doutrina, pelo Plano Marshall. Então, o Plano Marshall, ele trabalhava a questão de que o governo, ele deveria atender algumas necessidades da população. No caso, voltando a atender a demanda dos trabalhadores do setor, como saúde, educação e previdência. No caso, nos Estados Unidos, a partir dessa mudança neoliberal, o governo, o Estado, ele não vai ter mais a incumbência, a obrigação de lidar com aquelas situações. Então, no caso, a criação do Estado mínimo, baseado na oferta e na procura, então, o Estado não vai interferir na economia. É um fator importante que prega o neoliberalismo. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a crise de 29, também vai ser um dos precursores dessa questão do Estado do bem-estar social. E também vai ser aplicado aqui no Brasil no período do Getúlio Vargas. Então, contudo, o choque do petróleo em 73, 79, a crise do petróleo que a gente viu, a gente já descobriu um pouquinho, então, eles vão funcionar como elementos para desestabilizar a economia dos países capitalistas, e isso vai fazer com que esses países capitalistas, eles contam com essa política do bem-estar social. Isso vai transformar essa política não viável para o que nós chamamos de um espaço que vai emergir no modelo neoliberal, vendendo uma proposta de que, cada vez com menos intervenção do Estado dentro da economia, mais dinâmica essa economia vai funcionar, e isso vai fazer com que todos saiam ganhando. Bem, então, eu não vou entrar nesse debate nesse primeiro momento sobre se o neoliberalismo é positivo ou ele é negativo. A única coisa que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento é que quando se trabalha em neoliberalismo é o seguinte, que nem no caso, vou jogar aqui para o Brasil. No caso, nós vivemos ainda, nós temos uma política muito próxima do Estado do bem-estar social. Então, o que isso quer dizer? O governo garante ao cidadão saúde, moradia, transporte público, educação, previdência social, que é um elemento criado lá durante o Plano Marshall sobre a questão do Estado social, do bem-estar social. Já o neoliberalismo, ele rompe com isso, ele rompe com esse modelo porque o Estado vai se enxugar, então, o Estado, ele tendo menos controle da economia, o Estado, ele vai ter mais condições de lidar com essa realização dentro da organização do Estado de uma forma mais geral, controlando apenas a economia e não a sociedade. Então, no caso, o neoliberalismo, então, aquilo que nós estávamos falando. Então, é uma questão voltada principalmente com a questão do Estado mínimo. Então, já falei um pouquinho aqui da Margaret Thatcher. Então, a Margaret Thatcher, ela vai chegar ao cargo de primeira-ministra em 79, então, ela tem esse apelido de dama de ferro porque ela vai se colocar contra os movimentos sindicalistas na Grã-Bretanha e vai colocar isso meio na imposição, na mão de ferro. Por isso que ela vai ganhar o nome de a dama de ferro, porque ela vai levar a ferro e fogo essas reformas que para ela era algo essencial. E para o sistema dentro da Inglaterra? Bem, então, o Ronald Reagan, que ele vai governar de 81 a 88, ele adotou as mesmas medidas que foram elaboradas pela Margaret Thatcher. Então, o controle dos sindicatos, a diminuição dos direitos sociais, entre outras questões, pregando sempre o Estado mínimo. Então, desde então, com a base no neoliberalismo, a globalização mundial vai se tornando cada vez mais pautada. Então, esse modelo vai sendo aplicado em vários países que vêm ascendendo após a queda da União Soviética. Então, a queda da União Soviética, ela vai fazer com que esses países comecem a adotar esse novo modelo de trabalho, de configuração, e também vai gerar o surgimento de uma hierarquia dentro dos países, trabalhando a questão de primeiro mundo e terceiro mundo. No caso, os países desenvolvidos, que trabalham essa visão, que são países industrializados, produtores de tecnologia, e os países subdesenvolvidos, que são os países que fornecem commodities, que são nada mais do que produtos agrícolas, matéria-prima, como ferro, petróleo, entre essas coisas, que vai gerar essa hierarquia. No caso, também, dentro desse processo, dentro do Estado, da visão do neoliberalismo, vai acentuar as desigualdades sociais, principalmente aqueles que conseguem manter os seus direitos sociais e aqueles que não conseguem, que nem no caso dos Estados Unidos. Vou usar um exemplo bem claro. As pessoas que mais morrem por conta do coronavírus, por conta do Covid-19, nos Estados Unidos, hoje, é por conta que eles não têm como terem atendimento médico gratuito, ou que o Estado, com a cobrança de impostos, o Estado mantém o sistema de saúde público, de qualidade. Então, isso vai fazer com que essas pessoas busquem novas alternativas. Onde ficam essas novas alternativas? Os planos de saúde, no caso, tão contestado pelo Obama, ou melhor, tão contestado pelo Donald Trump. Aquela tentativa do Obama em criar o que nós chamamos de Obama Care, que é o plano de saúde, quase nos modelos do SUS que nós temos aqui no Brasil. Então, nós temos todos esses modelos aí que é importante, sempre a gente está frisando a questão da globalização. Então, no caso, a globalização, ela trabalha bem isso aqui, que essa charge está mostrando. Então, a globalização, seja bem-vindo ao mundo globalizado. Só que quem, aqueles que não têm as condições para se desenvolver de uma forma mais clara, os países que não são industrializados, ou que não gozam dessas tecnologias, eles têm que entrar pela porta de serviço. Então, nós criamos países extremamente desenvolvidos e capitalistas, e os países menos favorecidos vão ser aqueles que vão trabalhar para que esses países mais poderosos possam se manter. Então, nesse sentido também, nós temos algumas visões voltadas principalmente com o conflito no Oriente Médio. Principalmente os Estados Unidos, sobre uma questão voltada ao Iraque. Fato que a gente já falou. Que o Saddam Hussein, ele foi apoiado pelos Estados Unidos no primeiro momento, quando os Estados Unidos, ele vai ser, de uma certa forma, retirado do Irã, quando o Irã promove a sua revolução islâmica na década de 70. Então, no caso, como existia aquele interesse entre o Iraque de usar o rio, que é resultado da junção do rio Eufrates e o rio Tigres para chegar ao gol para o Pérsico, os Estados Unidos também queriam o quê? Voltar a ter a predominância e poder explorar o petróleo na região ali do Oriente Médio. Então, no caso aí da nova ordem mundial, os Estados Unidos, ele vai começar a empreender uma guerra contra esse mundo que ele considera que é o mundo do terror. E o ponto, o ápice dessa forma de você pensar o mundo do terrorismo foi o ataque do World Trade Center. Fato que a gente também viu que durante a guerra do Afeganistão entre soviéticos e afegãos, os afegãos, os terroristas, no caso, os meruladins, que são aqueles que vão ser grupos étnicos que vão se opor a um governo com viés, com ideologias socialistas dentro do Afeganistão, vão ser apoiados por países como Estados Unidos, como Inglaterra, até a China apoiou esses grupos. Então, com isso vai surgir o que nós chamamos de Al-Qaeda, o Talibã e depois o Estado Islâmico. Só que em 2001, no caso do Osama Bin Laden, ele tinha horrores pela cultura ocidental. Então, para ter algumas visões, ou para poder combater a dominação dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, o que o Osama Bin Laden vai fazer? Ele vai organizar um ataque orquestrado para derrubar as duas torres gêmeas. E atingir também o Pentágono, o fato que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. O fato que mobilizou o mundo de uma forma nunca mais vista. E isso vai surgir o que nós chamamos de Doutrina Bush. Que é o seguinte, que o George Bush, que é o pai daquele presidente que lutou, que organizou a guerra do Iraque. Então, no caso, em 1990, em 1991, nós teremos um episódio onde o Iraque vai invadir o Kuwait. Então, os Estados Unidos vai apoiar o Kuwait e vai tentar expulsar o Iraque da região. E vai conseguir. Então, no caso, o Bush vai criar uma doutrina que vai trabalhar uma questão de você buscar neutralizar e destruir possíveis ataques terroristas dentro do território americano e dentro dos seus países aliados. No caso, em 2004, os Estados Unidos vai invadir o Iraque com uma proposta de que iria destruir armas que poderiam gerar profunda destruição no mundo. Então, se necessário, essa doutrina vai ser uma prerrogativa para lançar ataques a esses territórios. Então, no final do ano 2001, no final aqui do ano 2001, no caso, as tropas americanas vão invadir o Afeganistão à busca do Osama Bin Laden, que foi apoiado pelos Estados Unidos durante a guerra do Afeganistão. Por quê? Porque o governo talibã, que foi o resultado da guerra do Afeganistão, vai apoiar o grupo do Osama Bin Laden. Então, isso vai fazer com que os Estados Unidos usem essa doutrina Bush para poder invadir, no caso, o Afeganistão e permanecer durante quase 10 anos ali dentro. Bem, então, o passo seguinte para o Bush foi invadir o Iraque, que começou a ser negociado com a ONU em 2003. No caso, da invasão do Iraque, foi sobre uma possível organização do Saddam Hussein de ter uma fábrica de armas de destruição em massa. No caso, a ONU vai levar alguns fiscais para dentro do território iraquiano e não vai achar quase nada. Só que, no meio dessa confusão toda, o Saddam Hussein, que era xiita, ele vai atacar um grupo sunita que vivia no norte do Iraque. E ele vai usar armas químicas. Então, isso vai fazer com que os Estados Unidos tivessem o preteto para atacar, no caso, o Iraque. E implantar esse sistema, esse sistema da doutrina Bush, que é a hegemonia bélica dos Estados Unidos dentro daquela realidade. Então, uma das ações praticadas foi a questão de você invadir e buscar o Saddam Hussein. O Saddam Hussein ficou, de 2004 até 2006, escondido dentro do território iraquiano. E ele foi descoberto, e ele foi condenado à morte pela corte iraquiana, levando em consideração que ele era considerado o inimigo supremo do governo ali na região. Isso vai abrir a possibilidade do crescimento do Estado Islâmico, principalmente dentro do Irã, do Iraque e no Afeganistão. Então, aí surge um novo inimigo, no caso, o Estado Islâmico. Então, no caso, a tropa dos Estados Unidos vai permanecer na sua totalidade. Então, vai continuar até meados da década de 10 do século XXI. Então, no caso, o presidente Obama, ele vai substituir a doutrina Bush como uma doutrina um pouquinho mais aberta, vai começar a atirar as tropas americanas do Iraque, só que por volta do novo governo do Donald Trump, essa questão vai voltar a um maior endurecimento, a busca de atacar os seus inimigos ali na região. Então, no caso, essa é uma questão importante. Bem, então, no caso da invasão do Kuwait, a invasão do Kuwait que aconteceu lá na década de 90, isso vai fazer com que os Estados Unidos invadam o Kuwait. Então, em setembro de 80, o Iraque, governado pelo Saddam Hussein, contatou o apoio dos países importantes da geopolítica mundial e atacou o país vizinho, o Irã. Então, isso fez com que houve aquele golpe. Aquela tentativa de você acabar com... com aquela tentativa de você impedir com que os sunitas que dominavam o Irã dominassem o Iraque, porque existe essa rixa entre sunitas e xiítas desde a morte de Maomé. Então, no caso aí, no final da guerra, havia em torno de uma polêmica, de uma polêmica ali na região, onde, no caso, o Iraque, ele considerava ser proprietário do território chamado Kuwait, que era responsável por 10% do petróleo de todo o mundo. Então, o Saddam Hussein, ele acusou o Kuwait de desrespeitar a OPEP, que é a organização dos países produtores de petróleo, fazendo com que o preço do petróleo caia. Então, como retaliação, o Iraque, ele vai invadir o Kuwait. Então, isso vai fazer com que os Estados Unidos intervinham de uma forma direta. E o Saddam Hussein, ele esperava o apoio da União Soviética. O fato que não acontecesse, a União Soviética não tinha mais nem como se manter. Imagine apoiar um outro regime, um outro país, sobre essa questão. Então, nesse sentido, em menos de um mês, os Estados Unidos, ele vai organizar uma coalizão muito grande, que vai ser chamada de Tempestade do Deserto, e vai derrotar as tropas do Saddam Hussein, e vai fazer com que essas tropas do Saddam Hussein se retirem do Kuwait. Se retirem do Kuwait, e o Kuwait vai ficar sobre a tutela dos Estados Unidos. No caso, aí vai fazer com que haja essas mobilizações. Também a questão do surgimento do caso do Estado Islâmico, do Talibã, entre outras coisas. Bem, então, por que essa guerra foi tão importante, principalmente, também? Essa guerra foi a primeira guerra transmitida ao vivo, a guerra entre Estados Unidos e Iraque foi a primeira guerra transmitida ao vivo para todo mundo ver. Então, isso vai fazer uma propaganda muito ferrenha do poder bélico americano. Isso vai fazer com que os Estados Unidos colocassem medo nos países rivais, ou países que pudessem atacá-los de uma forma mais direta ou indireta. Isso consolidando a hegemonia americana naquele período, que vem até os dias de hoje. Bem, gente, então, assim, eu acredito que tenha sido isso. Então, quando nós falamos em Estados Unidos, entre outras questões, os Estados Unidos vão sempre buscar impor a sua vontade, os seus interesses, dentro de um contexto mais geral. Mas é sempre bom a gente pensar da seguinte forma, a guerra fria acabou, mas os nossos problemas, os Estados Unidos buscando dominar o mundo, dominar de uma forma econômica, diretamente visando seus interesses, é algo que vai prevalecer até os dias de hoje, e ainda continua prevalecendo. É bom que a gente precise isso. Bem, cliente, então agradeço a todos, espero vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição dentro dos canais que vocês sabem, do WhatsApp, do Facebook. então fico aberto para que vocês venham a sanar as dúvidas de vocês. Então espero vocês, até a próxima aula, e muito obrigado. Tchau. Tchau.